Nem os CDs, nem os CDs No paixão, no coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Eu tenho esperanças, que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo, te faço carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras, também aceitei Mas prometa, nunca vai me esquecer E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Eu tenho esperanças, que um dia ainda volto pra você A banda mais apaixonada do Brasil Nem os CDs, nem os CDs E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Eu tenho esperança, que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo, te faço carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras, também aceitei Mas prometa, nunca vai me esquecer E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Eu tenho esperança, que um dia ainda volto pra você A mais apaixonada do Brasil A mais apaixonada do Brasil tá aqui Isso é fácil, meu irmão Tenho esperança, que um dia ainda volto pra você Nem os CDs, nem os CDs Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais de seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me negue em suas mãos e peço a Deus Um coração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo Que é você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Eu sei tudo o que foi bom Eu te peço, coração implora Te prometo e te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais de seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me negue em suas mãos e peço a Deus Um coração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo Que é você agora Agora Eu não tenho outra saída Eu tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Isso é tudo o que foi bom Eu te peço, coração implora Te prometo e te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te vendo Música nova E mais sucesso E desventura E essa com certeza Todo mundo conhece Vai cantar juntos Nem os CDs Nem os CDs Olhas diferentes Em braços e não sinto seu calor Quero ouvir Só digo o que sinto Que tem roupas e terminas a agressão Tá chocando o coração Você E minhas lágrimas jamais Eu vou te dar Então corra como sempre Um olho pra trás Deixei de te chamar E na verdade E na verdade não te quero mais Oh menina Oh menina Eu sou o Miguel Eu sou o Miguel E aqui sou o Miguel E aqui sou o Miguel E aqui sou o Miguel Esconde o que sente É imprevisível Eu sou o Miguel Agora mais alto do que nunca Canta assim Como sempre Eu sou o Miguel E aqui sou o Miguel E aqui sou o Miguel Deixei de te chamar E na verdade não te quero mais Lindo o Miguel Lindo o Miguel Lindo o Miguel Cláudio da Ceclados Coisa linda, muito bom estar aqui com vocês Fiquei triste, apaixonada, coração Te amar foi mesmo um erro sem igual Pegue tudo que desejas, quero que se vá E meus ilagrimais jamais eu vou te dar Foram todas despedidas, estou da paz Não sei de suas mentiras, foi demais Então corra como sempre, não olhe pra trás Deixe-me te amar e na verdade não te quero mais Deixe-me te amar e na verdade não te quero mais Só quem tá feliz levou a mãozinha pro céu, não grita aí Sucesso da mais apaixonada do Brasil Tem mulher apaixonada aí? Nunca mais vai me ouvir falar teu nome Nunca mais eu vou querer dizer eu te amo Não dá mais eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar seu nome E jogue fora as coisas que deixei pra trás Esqueça meu telefone e não me ligue mais Suas fotos eu rasquei e joguei fora Lembrança desse amor escorri da memória Seu sofrer foi por amor Já passou, hoje não sinto mais nada Eu chorei não me ligar Eu chorei não vou nem ligar Por amar de mais a pessoa errada É o que, seu Miguel? Nunca mais vai me ouvir falar teu nome O quê? Nunca mais eu vou querer dizer eu te amo Não dá mais eu vou querer dizer eu te amo Não dá mais eu vou querer dizer eu te amo Não dá mais eu quero amor de verdade Não dá mais eu vou embora, vou pra longe Só minha boca vai ouvir falar seu nome Não dá mais eu vou querer dizer eu te amo Amor, já passou Eu chorei, não vou negar Por amar demais a pessoa errada Nunca mais vai me ouvir falar teu nome Nunca mais eu vou querer dizer te amo Não dá mais, eu vou sentir tua saudade Não dá mais, eu quero um amor de verdade Não dá mais, eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar teu nome Só pra nunca mais ouvir falar teu nome Só pra nunca mais ouvir falar teu nome Teu nome Minha vida já não faz sentido sem você Tô sofrendo, tá doendo, só você não vê Minha solidão volta Tá na cara que você também não me esqueceu Admita que o seu amor também sou eu Vem minha paixão É o quê? Nossa história Eu sofrendo com você, você também por mim Que tá voltando pra gente recomeçar Só vocês Nada Nada nesse mundo vai poder nos separar Sem você sou por noite que não tem no ar Eu preciso, eu dependo tanto de você Como um sol à madrugada Agora joga a mãozinha pra cima Bate, e bate, e bate, e bate Que maravilha, coisa linda Nenho C10 Nenho C10 Minha vida já não faz sentido sem você Tô sofrendo, tá doendo, só você não vê Minha solidão volta Tá na cara que você também não me esqueceu Admita que o seu amor também sou eu Vem minha paixão A voz do povo é a voz de Deus Nossa história de amor não vai morrer assim Pra ficar bonita a mãozinha, vai Vai Só o que, só o que? Nada Nada desse mundo Pois a vida Tanto de você Nossa história de amor não vai morrer assim Sofrendo com você, você também por mim Que tá voltando pra gente recomeçar Nada Nada desse mundo vai poder nos separar Sem você sou com dor de que não tem luar Eu preciso, eu dependo tanto de você Como um sol à madrugada Como um sol à madrugada Como um sol à madrugada Coisa linda Coisa linda Música nova Isso é focinha a banda mais apaixonada do Brasil Rodrigo no violão Música nova Nem o C10 Nem o C10 Nem o C10 Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no céu Se você for e não voltar Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei mais com você Eu viverei mais com você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei mais com você Eu viverei mais com você Rodrigo 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 Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz com você 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 Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Meu amor, eu te espero No mesmo lugar, tô falando sério Eu vou te perdoar Quem ama não medir Isso eu posso ver Que o amor sempre venci Eu amo você Então volta, sem você tá ruim Então volta, Deus por favor Então volta, pelo nosso amor E joga essa mãozinha, vai Bate, e bate, e bate, e bate Oh, maravilha Coisa linda Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Eu vou te perdoar Quem ama não medir Quem ama não medir Isso eu posso ver Quem ama não medir Que o amor sempre venci Eu amo Então volta, sem você tá ruim Então volta, Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Então volta Então volta, se você tá ruim Então volta, Deus por favor Quero nosso amor Que o amor sempre venci Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo o seu Miguel Que maravilha Coisa linda, seu Miguel Boa noite, gente Eu amo o seu Miguel Eu tenho tantas coisas pra te dizer Mas você me liga e nem quer saber Espero que um dia você possa entender E a nossa história não acabou É uma tempestade que não passou Eu quero adiantar que o nosso amor secou Galera linda Eu amo você Não me deixe agora Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Me diz o que é que eu faço Já que não me ama E não quer me ver Fico toda noite pensando em você Se toca o telefone Vou logo entender Eu sigo uma amizade E penso que é você Já não durmo mais Quantas horas pra te ver Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Você Eu amo você Eu amo você Amor, amor, amor Meu grande amor Sei que um dia você vai lembrar de mim Eu sei Não desisto Vou lutar por esse nosso amor Eu vou Ou será que você Já tem um novo amor Mesmo assim vou te esperar Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Não me deixe agora Eu amo você Eu amo você Eu amo você, seu Miguel Não me deixe agora Não me deixe agora Não me deixe agora Eu amo você Fiz o mundo Só pra nós dois Mas aí você se for Eu sempre fui sincero Nunca te escondi nada Sempre te amei Sempre te amei Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você me deixou Você me deixou E agora eu tô Passando frio Mas eu sei que Ninguém te amará Assim como eu pude te amar Agora você vai Como se eu fosse nada Me arrombando a sua vida Feito página virada E é tudo tão vazio Sem você amada Onde foram as palavras O amor que me jurava Porque se foi amor Por mais que eu busque E não encontro razão Por mais que eu tente Não posso aceitar Você como a chama que queima E aquece o meu coração Agora você vai Como se eu fosse nada Me arrombando a sua vida Me arrombando a sua vida Feito página virada É tudo tão vazio É tudo tão vazio Sem você amada Onde foram as palavras O amor que me jurava Porque se foi amor Quem gostou E vira E vira E passa E passa E passa E passa Fala 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 Por que sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te querendo deixar senti-se Fala, manda por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E que me ver crucificado ainda Já não bastava do que o seu ateu deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Sucesso! Isso é fácil, meu irmão! Não se dou falta do seu beijo Do seu corpo e nem do seu olhar Fico me olhando pelo espelho Imaginando será se um dia eu vou me perdoar Estou bem, mas ainda está doendo Não sei por quanto tempo vou ficar sofrendo Mas vou levando a vida numa boa Tá tudo certo de encontrar outra pessoa Eu sei, tu sabe, eu minto muito mal E você sabe que essa mentira é tão banal Tá bom, agora só me resta confessar Eu sinto falta disso tudo, isso é natural Não consigo entender Não aceito te perder Vou tentando superar Mas tá difícil esconder Não vou pedir pra voltar Só porque amo você Se já não quer me amar O que é que eu posso fazer? Esse é facinho Cacau da vida O solo mais apaixonante do Brasil Música 10 Música 10 Não sinto falta do seu beijo Do seu corpo e nem do seu olhar Fico me olhando pelo espelho Imaginando será se um dia eu vou me perdoar Estou bem, mas ainda está doendo Não sei por quanto tempo vou ficar sofrendo Mas vou levando a vida numa boa Tá tudo certo de encontrar outra pessoa Eu sei, tu sabe, eu minto muito mal E você sabe que essa mentira é tão banal Tá bom, agora só me resta confessar Eu sinto falta disso tudo, isso é natural Não consigo entender Não aceito te perder Vou tentando superar Mas é difícil esconder Não vou pedir pra voltar Só porque amo você Se já não quer me amar O que é que eu posso fazer? Cadê o meu gritinho apaixonado? Que maravilha! Nem o C10 Nem o C10 Eu soube o C10 Não posso fazer o C10 E você quer que eu pegue Perceba o C10 Quero que eu não faço É que eu acho que eu soube E eu soube E eu soube E eu soube Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti